Salve galera, Gustafixian novamente aqui, trazendo mais um vídeo de Fusguri E novamente, Protocolo da Bata Hoje vamos treinar peito e abdômen Então vambora, se prepara aí Que vão ser apenas 4 minutos em alta intensidade, como sempre, claro Então segue aí e vambora pro treino Partiu! 1, 2, 3, 2, 1, go! 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 1, 2, 1, go! 1, 2, 3, 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 2, 1, go! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go!